Marie Curie, Ada Lovelace, Enedina Alves Marques, Hannah Arendt, são todos nomes de grandes pesquisadoras. Tema da exposição Mais Consciência, Menos Desigualdade de Gênero, organizada por dois projetos dos departamentos de Química e Física da UFPR. O objetivo é incentivar a reflexão sobre essa desigualdade nas ciências. O lugar da mulher também é na ciência, mas por muito tempo esse não foi considerado um espaço para elas. Então a gente tem essa como uma das metas, que a gente gostaria com essa exposição de provocar um pouco esse pensar sobre qual é o lugar da mulher, existe um lugar para a mulher. Entre quase 600 vencedoras do Prêmio Nobel, as mulheres foram premiadas 19 vezes nas áreas de Física, Química e Medicina, uma minoria. Por isso a exposição faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem como tema Ciência para a Redução das Desigualdades. A exposição chamou a atenção de quem estava na biblioteca pública. Como é um lugar público onde vários tipos de pessoas entram e frequentam e elas não sabem sobre isso, então fazer nesse lugar, toda essa iniciativa, é importante para mostrar para as pessoas que mulheres também fizeram a diferença na ciência, além de homens, e mostrar qual foi o trabalho delas e tudo. O Christian, que estava com a filha Malu, parou para conhecer quem foram essas mulheres cientistas. Muito importante, existe efetivamente uma desigualdade de gênero, não só aqui no meu país, no Peru também. Acredito que existem muitas mulheres científicas que no momento destacaram, mas não passaram a prosperidade como no caso dos homens. E isso é um evento importante para, digamos, atacar esse problema. A exposição reúne painéis, dados históricos, fotografias e intervenções artísticas. Os jogos e as atividades lúdicas, além do planetário, estimulam a participação de todas as idades. Para a professora que organizou a exposição, o evento estimula o conhecimento sobre esses nomes, que fizeram história nas variadas ciências. Eu espero que as pessoas saiam daqui com vontade de saber mais sobre não só as mulheres que nós trouxemos para a exposição, mas outras tantas que ajudaram a construir o desenvolvimento, produzir conhecimento científico e que nós pouco sabemos a respeito delas. Legenda Adriana Zanotto